Com certeza você já viu algum bicho que achou estranho, ou ao menos um pouco intrigante. E foi por isso que resolvi trazer hoje os 5 animais mais exóticos do mundo, parte 1. Número 1. Porco do mar. Os porcos do mar são criaturas do fundo do mar que estão intimamente relacionados com os pepinos do mar e podem ser encontrados vivendo em grupos de cerca de mil ou mais, nas profundezas do oceano. Número 2. Komondor. Komondor é uma raça de cão pastor originária da Hungria. Acredita-se que este cão tenha pertencido aos magiares, antigo povo húngaro, que usavam estes cães no pastoreio de ovelhas, já que, de pelagem branca e densa, eram facilmente confundidos com ursos e lobos pelas ovelhas. Ele é um tipo de cachorro cheio dos dread. Número 3. Peixe-gota. Com certeza um dos bichos mais feios do mundo. O peixe-gota habita as águas profundas das costas da Austrália e Tasmânia e é raramente visto por seres humanos. Ele tem a capacidade de suportar a pressão alta das profundezas do mar porque seu corpo é uma massa gelatinosa que tem uma densidade um pouco menor que a água. Isso dá a ele a capacidade de flutuar sem usar muita energia. E por falar em feio, o peixe-gota foi eleito numa iniciativa da Ugly Animals Preservation Society em 2013 como o animal mais feio do mundo. Número 4. Polvo Dumbo. O polvo Dumbo, batizado em homenagem ao elefante da Disney, pertence a uma das mais raras espécies do polvo existentes. Os motivos são suas aletas superiores que se parecem com as orelhas do personagem. O maior indivíduo da espécie até então identificado possuía 1.8 metros de comprimento e aproximadamente 5.9 quilos. Estes seres são habituados a viver cerca de 4.800 metros de profundidade. Número 5. Toupeira Nariz de Estrela. A toupeira Nariz de Estrela é um pequeno mamífero cavador que vive em túneis que cavam no subterrâneo na América do Norte. Este animal é notável pelo seu nariz repleto de pequenos apêndices, como se fossem tentáculos, que servem como órgãos sensoriais de tato e ajudam a toupeira a se guiar no escuro dos seus túneis. A toupeira necessita desses tentáculos para procurar alimento, já que, assim como muitas outras espécies de toupeira, é cega. Opa, espero que tenham curtido. Agora diz aí nos comentários o que você faria se visse um bicho desses por aí, hein? Não se esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e já clica no sininho aí que é pra receber todos os vídeos do canal. Lembrando que vídeos toda segunda e toda sexta. Valeu e tchau!